A grande importância é que a gente vem vendo uma ofensiva golpista no nosso país, integrado pela mídia e partidos de oposição e novos grupos de direita que se formaram nos últimos anos, com o intuito de barrar um projeto democrático popular e retornar para um projeto neoliberal, excludente e elitista. Então, acho que é muito importante a gente estar com volta à rua, mostrar que a gente não topa impeachment, que a gente não topa nenhum retrocesso na democracia, que muita gente deu a vida, o sangue, o suor para reconquistar o nosso país. E, ao mesmo tempo, a gente também vem reivindicar uma nova política econômica, que a atual política econômica começou a ser implementada esse ano pela presidenta Dilma, que só gera recessão, corte de investimentos para as políticas sociais e penetra, principalmente, o povo mais pobre. E aí está sendo um equívoco que a Polícia Antidefende tem uma nova política econômica anticíclica que volte a apostar no crescimento e na reforma tributária para taxar os mais ricos, para poder cumprir os deveres e necessidades que o povo brasileiro precisa frente a essas obrigações do Estado. Olha, acho que não é uma regressão da juventude. Acho que, depois de 2013, a maior parte da população começou a se interessar por política. A diferença é que quem não tinha uma tendência mais de esquerda foi mais à esquerda, setores mais progressistas. Quem tinha uma tendência mais à direita também muitas vezes radicalizou para a direita. Então, é claro que a gente vê de maneira assustadora esses jovens que não viram a ditadura pedindo esse tipo de retrocesso, mas a gente também vê muitos jovens pedindo, se posicionando totalmente contra isso, pedindo avanço na democracia, avanço no combate à discriminação. Ano passado, a gente viu isso durante a campanha da Dilma, uma grande parcial da juventude que não é organizada, não é afiliada ao PT, que foi para as suas, dependendo da reeleição dela. E aqui a gente também está vendo muitos jovens que não são organizados nesses movimentos sociais mais conhecidos, mais tradicionais, mas fazem questão de estar aqui. Então, acho que não é um retrocesso da juventude, acho que é um retrocesso de parte da sociedade brasileira, mas também tem um avanço importante de uma boa parte da sociedade brasileira e isso aqui é a prova.